Uau, enfeitado? Já vou! Olá, meus queridos alunos! Esse vídeo é pra dizer que apesar desse ano ter sido muito difícil para todos, nós conseguimos superar. E a palavra que fica é gratidão. Gratidão pela vida, pela saúde, pelas nossas famílias. Eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos que estiveram esse ano ao meu lado, como vocês. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, cheio de paz, de amor, de muita saúde. Continuem se cuidando bastante. E um Feliz Ano Novo, repleto de realizações. Um abraço carinhoso e até!